Sabe aqueles acordes que você vê todo grande guitarrista fazendo, aqueles acordes pequenos? Eu gosto de chamá-los de mini acordes e quero te convidar para conhecer meu novo curso Mini Acordes. Nele você vai aprender todos os tipos de tríades fechadas com exemplos práticos para você dominar esse assunto e mudar aí o seu jeito de tocar guitarra.